Olá minha querida amiga artesã, eu hoje quero lhe ensinar a fazer um spread que é como se chama as páginas abertas de um caderno não vai ser esse que eu vou ensinar, é só um exemplo eu quero te ensinar a fazer esse spread com qualquer material que você tiver em casa mas claro, eu ficaria muito feliz se você usasse alguma coleção da lojinha você me ajudaria a continuar com o projeto da lojinha e também ajudaria a manter o canal nós vamos utilizar como base um sketch o sketch é um esboço das nossas páginas eu aqui fiz um mini caderno proporcional ao scrapbooking que eu quero fazer no caderno e eu fiz um sketch pra vocês mas tem milhões de sketches na internet, você pode procurar no google ou no pinterest você vai achar bastante ideias logo mais eu explico como que a gente vai usar como base nós vamos usar um caderno você pode usar o caderno que você quiser, do tamanho que você quiser eu vou sugerir aqui o formato TN, que é o travel notebook que é um caderno mais fino na largura e mais alongado assim na altura eu já expliquei como fazer esses cadernos aqui no canal um dos TNs mais comuns são a brochura eu expliquei como fazer vários tipos de costuras aqui na brochura e os scraps você vai colando e fazendo aqui no caderno inclusive esses aqui tem vídeo aqui no youtube sobre eles você também pode fazer um TN argolado assim eu já expliquei como fazer esse TN aqui no canal tanto a capa quanto alguns spreads eu acho que o meu formato de TN favorito é esse com ariô que são esses arames aqui de anel duplo esse aqui quem fez foi a Tati ele mede 11 por 21 centímetros ele tem essa capa plástica aqui dá um plástico fosco muito bonito e se você quiser encomendar um desse você pode entrar em contato com ela no instagram acho o perfil dela lá é arroba tesoura amarela eu acho que compensa encomendar com ela é uma forma que ela faz muito no capricho e essa capa é muito linda assim sabe para vocês terem uma noção como fica esse aqui é um layout feito no caderno da Tati fica bem legal né apesar de eu ter essas opções super legais eu vou ainda com uma outra opção dessa vez eu vou usar folhas soltas eu aqui cortei dois papéis no tamanho 11 por 21 peguei esse quadriculado do kit de papéis para caderno esse kit é bem legal porque você pode usar as folhas quadriculadas pontadas ou pautadas em três cores diferentes você imprime e corta do tamanho que você quiser eu vou fazer isso por várias razões e te explico o porquê primeiro porque para você usar um papel decorado é muito fácil é só você trocar a folha uma pela outra porque quando as folhas já estão assim cadernadas você só tem a opção de colar a folha por cima só com essa troca de papel eu economizo tempo não precisa colar o papel eu economizo espaço a grossura do caderno vai ficar um pouquinho mais fino o que eu gosto bastante porque cabem mais folhas e também quando você usa toda a extensão do 11 centímetros você ganha um espacinho a mais do que você só usar essa parte aqui até o arame tá vendo a diferença? dá mais ou menos um centímetro e meio além disso também favorece os layouts assim contínuos sabe esses spreads contínuos? eu gosto bastante olha para vocês terem uma ideia eu vou só mostrar rapidinho esses dois mini álbuns que são de Wario e esse aqui eu fiz de um jeito eu montei o caderno primeiro e depois fui decorando então as coisas não podem chegar perto do arame tá vendo? olha por exemplo esse que tem o papel inteiro eu chego ali perto do arame já nesse daqui é diferente eu primeiro imprimi os papéis já cortei no tamanho certo e depois eu furei os papéis decorados para depois decorar tem todo o processo aqui de ambos esses mini álbuns aqui no YouTube e eu queria te mostrar que quando você cola foto ou alguma coisa você não precisa centralizar daqui para cá sabe? eu uso toda a extensão da folha decorada isso é legal porque você ganha um pouquinho de espaço porque esses mini álbuns eles são bem bem pequenininhos então esses são os motivos pelo qual pelos quais eu gosto são diferenças na verdade né de um para outro eu gosto acho que tanto um quanto o de outro se você quiser fazer assim é super legal tá? é rápido é bem prático também então não sei mas agora eu estou com vontade de mudar e fazer assim solto e encadernar no final então eu vou ter vários layouts no final eu vou encadernar tá? agora o lance do sketch então eu fiz esse caderninho proporcionalmente a essas medidas tá? só reduzir aqui para fazer sketch para mostrar para vocês então o sketch funciona assim ela é um esboço é um ponto de partida para você fazer a tua página e aqui eu sugiro você colocar duas fotos verticais então você vai lá e arranja duas fotos verticais se você não tiver duas fotos você pode colocar uma foto e um card por exemplo daí você vai achar um papelzinho para o tapetinho essa bolinha aqui eu quis representar um elemento então você vai escolher alguma coisa para decorar aqui pode ser uma flor um recorte qualquer coisa aqui uma frasezinha aqui pequenininha e uma tag quase todas as coleções lá da lojinha tem o kit de cards e o de tags também sobre a folha decorada eu escolhi essa daqui de fundo eu vou usar a coleção memórias de verão porque eu tenho algumas fotos ainda de verão que eu quero registrar não quero deixar passar então se você tiver alguma aí que vale a pena registrar separe aí que vamos fazer uns layouts de verão na coleção tem o kit de cards que é ótimo para decorar tem o kit de recortes que são os elementos para você enfeitar seus projetos e tem o kit de tags eu amo tags e elas são ótimas para enfeitar ou para a gente escrever alguma coisa então é assim que a gente vai montar o nosso projeto escolhe uma folha duas fotos eu aqui escolhi essas duas fotos vou colocar aqui vocês tiram um print aí para vocês fazerem o layout de vocês depois como um guia eu vou deixar ele aqui um pouquinho de ladinho para a gente ir seguindo esse aqui vai ser o meu tapetinho eu adoro estampa de madeira eu acho que fica muito bonito nas páginas como eu tenho o guia que é o sketch eu já vou colando as coisas vocês sabem que agora eu estou usando bastante essa pistola que me ajuda a fazer scrap muito rápido falei tudo sobre ela no vídeo passado antes de colar essa foto eu achei esse card lá no kit de cards que é um card para você escrever o texto sobre esse dia mas eu gostei dessa tirinha aqui e vou usar aqui com essa foto olha só que legal aqui está escrito dia lindo de verão aqui atrás do tapetinho eu sugiro uma tag eu escolhi essa tag pela cor amarelinha eu vou posicionar a tag mais ou menos aqui o quadriculado é bom porque orienta a gente colar retinho eu estou amando esse quadriculado e a foto eu vou centralizar ela assim pela horizontal eu escolhi essa cadeirinha como um elemento e a frase que eu escolhi foi essa amo essas pessoas e agora segundo o meu sketch só falta o título e o journaling no final da gravação eu percebi que eu perdi a filmagem sobre o título mas não tem problema eu só queria dizer que eu usei os alfabetos em adesivo tem vários modelos lá na lojinha mas ultimamente eu estou presa a esses dois modelos o journaling nada mais é do que o pequeno texto contando sobre o momento da foto ou o que aconteceu naquele dia o que vocês fizeram eu acho que é uma parte bem importante para você registrar suas memórias mas caso você não goste de fazer o journaling você pode ignorar ele aqui no sketch e pegar todo esse conjunto e descer ele aqui deixando mais centralizado na página eu vou carimbar a data aqui ao lado do título e vou considerar o meu layout pronto eu preciso que você me dê um feedback para eu saber o que você achou se eu devo continuar com as aulas eu amo fazer layout a gente poderia preencher um caderno inteiro o que você acha se você ficou com alguma dúvida você pode escrever aqui também que eu respondo ok eu espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo beijão o que você acha